bonzinha aqui ó meu portão meu portão tá aqui no chão sabe quando fica arrependida gente meu que arrependimento vou mostrar pra vocês o que eu comprei e o que eu pretendo fazer com algumas coisas que eu comprei ali pro aniversário da Carol bom dia gente olha só segunda-feira e começamos o que? as compras dos itens pro aniversário da Carol tá vendo aqui essa pessoa? Dona Tati Maria já tô com algumas coisas aqui acho que tá aqui na frente algumas coisas que eu comprei mas depois eu te mostro e eu vim agora numa outra astral preço bom numa filial não sei como é que chama mas vim aqui na... eles ligaram de lá pra cá porque eu preciso de tinta facial isso então vim aqui pra comprar tinta facial e já vamos dar uma olhada no que que tem nessa loja como é que ela é o que que ela tem de diferente lá daquela outra astral que a gente tá acostumado a o que? bater cartão né? vamos lá comigo olha aqui gente já vim aqui direto na parte de festas pra dar uma olhada eu comprei lá na astral na outra astral ali na filial dessa desses pacotinhos aqui ó depois eu vou te mostrar vim aqui ver se tem alguma outra coisinha diferente é... mas é as mesmas que tem lá tudo certinho tem igualzinho já peguei aqui também ó esses adesivinhos aqui ó tá vendo? dá pra ver? esses adesivinhos pra pintura facial eis que pra vocês eu acabei de sair da loja né? acabei de entrar na loja né? mas já estamos no outro dia gente tá vendo aqui ó? é o meu portão meu portão tá aqui no chão a gente que colocou ele no chão porque a rodinha estragou gente meu deus do céu que coisa mais pesada isso daqui que pesado que é nossa mãe e agora a gente tá trocando aqui eu com o Jason já deixei a Carol na escola agora deve ser o que? umas 7h40 7h50 da manhã a gente vai trocar né? a gente não ele né? a gente quem ele? tu vai passar o que aí amor? um desengripante? humm ah tá daí já aproveita e já passa o desengripante pra ele porque... meu esse... esse portão ele é muito pesado gente é pesado demais nossa tô com as mãos doendo que a gente teve que tirar ele do carrinho ali da... desse negócio aqui ó e colocar aqui eu coloquei esses tapetes embaixo pra gente poder colocar ali o Jason pediu pega os tapetes boa pensada mesmo porque... daí não corre risco de quebrar né? porque tem esse risco ainda da gente acabar quebrando essa... coisa aqui não deu certo ainda gente o Jason saiu agora rapidinho pra tentar comprar uma rodinha nova pra colocar lá ele vai ver se consegue uma rodinha de ferro porque a rodinha que a gente tinha aqui tá bem mole então... só pra levantar e baixar aquele portão já é um trabalhão eu vou aqui colocar uma aguinha pra esquentar pra fazer um cafezinho deixa eu te falar uma coisa gente se eu pudesse hoje voltar do tempo eu vou ser sincera que eu não colocaria portão de vidro aqui em casa nem portão, nem um muro, nem nada de vidro é uma coisa assim que era um sonho meu quando eu comecei a construir a casa eu... ai tá bem estourado né? quando eu comecei a construir a casa assim eu tinha a certeza que o que eu queria era ter um muro de vidro isso... lá em dois mil e... dois mil e nove dois mil e dez eu comprei o terreno em dois mil e nove comecei a construir em dois mil e dez então assim uma... uma certeza que eu tinha era que eu queria muro de vidro se eu pudesse te dar uma dica hoje era... não faça muro de vidro primeiro de tudo gente que fica muito abafado é lindo mas fica muito abafado pro lado de dentro não vem vento e agora na hora de trocar gente esse portão que peso que peso sabe quando fica arrependida gente? meu que arrependimento que arrependimento mas enfim né? escolhas são escolhas gente já conseguimos terminar lá tô aqui eu trouxe aqui meu café pra tomar onde gente? tô aqui ó ó o pai aqui tomando o suquinho dele aquele suquinho lembra que eu tomava ano passado? então ó tá tomando aqui o suquinho e aqui tá a mãe tomando o suquinho dela olha ali bom dia bom dia eu falei pra eles vim descendo a rua com o cafezinho e falei vim tomar café junto com vocês aqui eu trouxe nesse daqui eu comi uma bolachinha em casa mas eu trouxe o resto do café aqui gente cheguei em casa tomei um banhinho lavei o cabelo coloquei essa piranhinha aqui ó porque eu tenho que ir lá cortar o cabelo preciso cortar o meu cabelo deixa eu ver até que horas tem peraí 10h50 tá eu preciso ir cortar o cabelo mas eu não marquei ainda pra cortar mas eu já vim aqui ó eu não tinha nem arrumado o quarto gente agora que eu arrumei e terminei de arrumar o quarto tá tudo ok aqui a Carol tá dormindo aqui no chão com a gente 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 porque tá tão calor e nós temos ar condicionado só aqui então a gente coloca ela aqui no chão do quarto ó tô de vestidinho consegue ver ali ó coloquei esse vestidinho porque o calor voltou 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 mesmo eu vou aproveitar agora que é 10h50 e vou mostrar pra vocês o que eu comprei e o que que eu pretendo fazer com algumas coisas que eu comprei ali pro aniversário da Carol vamos lá comigo vem cá coloquei vocês aí pra mim mostrar pra vocês então começando com a astral que fica ali na Ubano Schmidt tá eu comprei essas pastas eles aqui ó que ela é aberta aqui e aqui tá vendo e aqui ela é fechada paguei um real em cada uma esse daqui eu comprei pra fazer atividade com a Carol aqui em casa e vocês vão vendo no decorrer dos vídeos tá então eu comprei 3 dessa daqui depois conforme eu for usando eu vou mostrar pra que que eu usei certinho pra vocês daí eu comprei pra fazer lembrancinha do aniversário gente eu tô querendo a minha ideia da festa é fazer algo nesse estilo vai ser do tema moana como eu falei pra vocês mas eu quero fazer tanto as comidas quanto as lembrancinhas nesses estilos das festas lá dos anos 90 quando a gente era criança sabe que olha só que daí colocava esses daqui fazia aquela sacolinha com esses brinquedinhos sabe olha eu comprei esses aqui que são reloginhos vem 6 reloginhos desses aqui são reloginhos de mentirinha né mas são ó são 6 reloginhos por 3 reais então eu comprei 2 porque tem mais do que 6 crianças daí eu comprei 2 pacotinhos vai dar 12 comprei esse aqui que são apitinhos olha só aqui vem 14 desses apitos aqui por 3 reais também olha aqui esses peões gente esses peõezinhos aqui tá vendo que legal esse daqui vem ó 16 unidades por 3,50 e também comprei esses bichinhos aqui ó vem 10 unidades eu tô pensando em ir lá e comprar mais um pacotinho desse daqui pra colocar 2 bichinhos por pacotinho sabe daí esse daqui ó vem 10 unidades e é 3,50 também até quando eu fui na outra astral eu procurei pra ver se não tinha alguma outra coisa diferente que a minha ideia é fazer uma sacolinha surpresa eu vou ver certinho como é que eu vou fazer e vocês vão acompanhando aqui os preparativos né daí eu comprei ali na astral também glitter desse glitter aqui pra pintura facial e comprei também essas pedrinhas aqui que também vai ter pintura facial gente uma parceria que a gente conseguiu aqui pro aniversário da Carol com a tia Jujuba eu vou deixar aqui ó no box de informações pra vocês o instagram dela e ela vai vir aqui no dia da festa e fazer a pintura facial no rosto das crianças e a gente fez um combinado aqui nós duas e eu comprei eu fiquei de comprar então os itens né então comprei essas pérolazinhas aqui pra ela colar o glitter e daí a tinta eu comprei na outra loja que eu vou te mostrar ali depois mas comprei também daí ó comprei essa bolinha aqui que é pra fazer uma experiência que tem uma atividade de experiência de ciência pra Carol fazer da escola comprei esse aqui mas então pro aniversário foi essas lembrancinhas aqui gente que eu ai amei gente amei demais essas lembrancinhas tô doida pra ver ela pronta comprei esse daqui também tá agora vamos pra outra loja que fica na areia branca tá na rua areia branca que também é uma astral preço bom como eu já falei pra vocês da mesma dessa astral que eu sempre vou tá eu fui ali nessa astral e pedi pra eles a tinta facial que eu já tinha visto que eles tinham lá que era essa tinta aqui como eles não tinham essa tinta eu tinha visto que eles tinham lá pra vender mas quando cheguei ontem lá não tinha mais certo daí eles ligaram pra essa outra loja e eles disseram que tinha deixaram lá pra mim e eu fui lá buscar a tinta facial olha só vem as cores primárias né vermelho, amarelo, azul daí vem verde, preto e branco e vem também um potinho com glitter como eu não tinha visto e não sabia que vinha um potinho com glitter eu tinha comprado esse glitter aqui mas não tem problema né daí vem um pincel também eu vou falar com a tia Jujuba pra ver se precisa de mais um pincel então a tinta olha só vai ficar bem legal esse kit aqui pra ela fazer as pinturas né e daí eu achei também olha aqui o que que eu achei gente que bacana esse daqui pra colar também no rosto desse daqui ó tá vendo esse daqui na época do meu chá de panela a Adelita minha irmã comprou pra colocar no meu rosto né no dia do chá de panela foi bem legal eu achei eu comprei nesse tom rosinha e nesse tom azulzinho esse aqui foi dois e cinquenta cada um e esse aqui foi vinte e três reais tá pro aniversário foi isso e daí o que eu comprei de extra lá pra casa foi esse potinho aqui ó já usei um tá desculpa aí ó tá vendo aqui vem três potinhos por dois e cinquenta aqui ó três por dois e cinquenta comprei desses potinhos aqui pra fazer o lanchinho da Carol de manhã pra fazer a mesa enfeitadinha até mesmo pra quando você vai montar uma mesa e você quer colocar algumas coisinhas batata palha, milho fica bonitinho né ele é de plástico ele é da Guiplas Guiplas aqui ó Guiplas tá vendo daí tinha dessa cor branca tinha azul e amarelo se eu não me engano daí eu peguei e trouxe o branco o branco combina com tudo né então essas aqui foram as comprinhas gente as primeiras comprinhas pro aniversário da Carol daí já falei pra vocês aqui então que a gente fez essa parceria com a tia Jujuba e ela vai vir fazer a pintura facial tô bem feliz tô bem empolgada gente me deixa aqui ó nos comentários alguma dica se tu tem ai me manda também ó arroba diário da Deise ou contato diário da Deise arroba gmail.com me manda dicas de lembrancinhas o que a gente pode fazer na festa nesses estilos dos anos noventa tá bom a festa vai ser decorada moana mas eu quero assim a mesa o bolo como é que eu vou dizer o bolo digo os doces essas coisas eu vou fazer tudo quero fazer tudo nesse estilo a mesma coisa as lembrancinhas esse ano eu tô pensando em não fazer aqueles personalizados em caixinhas que eu sempre faço quero fazer algo diferente desde o primeiro ano eu venho fazendo assim então esse ano a minha ideia é fazer algo bem diferente bem anos noventa né até a minha vontade era decorar anos noventa mas ela quer assim assim vai ser ela que decidiu o tema né tá bom tem alguma pergunta pra mim pra fazer sobre aniversário da Carol deixa aqui no bloco de informações tá bom e tem alguma dica pode deixar aqui também mas se tiver alguma foto alguma coisa assim pra me ajudar manda lá no arroba diario da Deise ou contato diario da Deise arroba gmail.com tá bom então muito obrigada gente por ter assistido já vou finalizar o vídeo aqui pra vocês que eu quero editar esse vídeo hoje mesmo que é terça-feira eu tava achando que eu já era quarta que é terça-feira pra carregar hoje mesmo pra vocês tá bom e deixa eu te contar que o portão tá tudo ok deu tudo certo dei lá na casa do pai conversando com o pai vocês viram que a gente tirou o portão do lugar né deu aquela trabalheira toda ali a gente ficou aquele tempo todo ali dei conversando com o pai o pai que ajudou o Jais a trocar o portão há uns anos atrás a trocar a rodinha do portão há uns anos atrás quer dizer o Jais ajudou o pai na verdade a trocar e o Jais ali não lembrava como foi que a gente tirou aquele como é que eles tiraram o portão e depois me explicou como que foi feito gente era uma forma muito mais fácil pra trocar depois eu quero contar pro Jais pra ver a cara dele mas enfim tá muito obrigada por ter me acompanhado o portão tá tudo ok tá tudo ok aqui agora aí beijo no teu coração que Deus te abençoe e até amanhã tchau